Olá pessoal, tudo bem? Eu escolhi 3 jogos de quebra-cabeça que fizeram parte da minha infância. Quando eu ganhei o meu Dainavision, vinha bastante desses joguinhos puzzle. Só depois eu fui descobrir outros jogos de aventura e ação. Espero que gostem da minha seleção e me contem. Quais foram os jogos puzzles que marcaram a infância de vocês? Se teve algum jogo puzzle de quebra-cabeça que te lembra algo bom do seu passado ou uma lembrança ruim, né? Deixem aí nos comentários, os jogos puzzles são mais casuais pra jogar de vez em quando e fazer uma pontuação, né? É bom pra distrair, passar o tempo e usar bastante lógica e raciocínio, né? O primeiro joguinho aí, Binary Land, o objetivo é acabar com as teias e com as aranhas. Antes que elas acelerem, peguem você. Mas enquanto você tem que mover os dois personagens ao mesmo tempo. E isso vai se complicando. Eu já cheguei até a fase 10 mais ou menos, mas como eu tava gravando, fazendo as coisas rápidas, eu não passei ainda a 4, né? Mas se é um joguinho assim, que lembra muito de infância, é bonitinho, né? Também vai se complicando. Tem coisas que aumentam a velocidade como o símbolo de uma baleia, né? Mas nem sempre você consegue chegar perto pra pegar. Depois que você faz isso que eu falei, você tem que ter uma certa distância depois que o coração abre. Pra vocês se unirem e saírem juntos da fase. O outro jogo aí, eu prefiro mais Magic Joyer do que o Letris, né? Uma vez eu li mais ou menos uma história no manual, dizia que alguém tava tentando roubar as joias e você tinha que conseguir o máximo possível. Vou deixar na descrição se eu encontrar aí sobre o enredo, se tiver, desse joguinho, né? Mas é assim. Agora, o primeirão jogo puzzle que eu tive contato na infância foi o Tetris. Ele vinha com várias formas naquele minigame, né? Brink Games. Mais de 999 jogos, né? E tem uns que falavam muito mais na embalagem. Falavam que era 9.999 jogos. Pelo menos o meu ficava só no 999. Mas já era um absurdo, né? Então, eu joguei muito Tetris. Eu gosto, assim, desse joguinho. Só que quando eu vi esses jogos coloridos, né? Eu quando era criança, eu vi tudo assim com música de fundo. Nossa, eu achei isso uma evolução. O terceiro e último jogo que escolhi se chama Flipo. É um joguinho assim. Você tem que jogar os bloquinhos nas peças correspondentes. Tem alguns índices que você inicia que parecem tipo um bloquinho azul, né? No meu antigo manual, eu diria que era uma carta chamada Coringa. Não sei porquê, mas é assim. Se você erra um bloquinho, você usa esse item pra na próxima jogada tentar acertar o bloco correto. Mas é um, assim, um joguinho divertido. O modo Advanced que eu não mostrei, ele é assim. Ele não tem tempo, mas também não tem aquele bloquinho azul pra te ajudar. No modo do jogo Advanced, você não pode errar. Simplesmente é isso. Não tem tempo, tem contínuo infinito. Só que se você errar, você vai ter que ir de novo. Já que não vai ter aquela cartinha, né? Pra você ter mais uma chance de acertar o bloco correto. E qual foi o jogo que vocês jogaram na infância nesse estilo de puzzle? Deixem nos comentários. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.